O que são as crenças de nível 3? Crenças de nível 3 são aquelas crenças, gente, que a gente vive, só que elas estão ligadas a experiências. Você fala, eu não consigo prosperar. Por quê? Porque eu tentei abrir três empresas e as três quebraram. Eu não consigo ser feliz no amor. Mas por quê? Porque toda vez que eu tentei namorar, eu fui traída. Complicado, né? Eu não consigo melhorar minha saúde, porque eu já tentei cinco vezes entrar na academia, vou melhorar minha alimentação, mas aí eu volto pra trás. Não consigo parar de fumar, já tentei de tudo. Então, assim, você viveu experiências que você não alcançou os resultados que gostaria e aí se enfiou na tua cabeça que biografia, ou seja, passado, é destino. Isso é loucura! Gente, o teu destino tá sendo moldado agora. As escolhas que você tá fazendo agora, neste minuto, neste momento, é que vão moldar o teu destino. Eu já contei pra vocês. Eu era um garoto inseguro, numa família instável, com dificuldades financeiras e emocionais, como tantas outras famílias. Tinha dificuldades enormes pra poder me adaptar, como qualquer pessoa tem. Sabe? E eu fui buscar na parte espiritual a estrutura moral pra eu dar conta de lidar com o que eu tinha que lidar. Eu podia ter enveredado no campo das drogas, eu podia ter enveredado na criminalidade. Tanta gente enveredou, eu também poderia ter feito isso. Sabe? Embora o padrão de pobreza que a gente tinha em casa, né, não era miséria, era pobreza. A gente comia, não dava o mês todo. Atrasava as contas de água, de telefone. Aliás, telefone nem tinha telefone de luz, não é? Mas a gente vivia com toda dificuldade. A gente só foi conseguir melhorar em casa quando eu comecei a trabalhar e comecei a colocar dinheiro pra ajudar meu pai a comprar comida, porque ele ganhava muito pouco. Então, eu sei que não é fácil. Eu sei como é difícil viver sob a sombra de problemas emocionais, de medos e de receios. Mas em algum momento, eu tive que tomar uma decisão entre perpetuar essas crenças ou romper com elas e falar eu não quero mais. Eu me lembro muito bem. Eu me lembro, eu tinha 20, 21 anos, eu tava na cidade de Ouro Branco. Ouro Branco fica perto de Ouro Preto. Eu tinha ido pra um alto retiro, uma semana isolada ao pé da serra, uma cidade linda pra quem não conhece, conhece. Ouro Branco é maravilhosa, mas agora no frio, hum, delícia. Muito caldo gostoso em Ouro Branco. E aí, gente, a gente tava lá, a gente não, eu, né? Tava sozinho e pensando na vida. E eu falei, cara, eu não quero essa vida pra mim. Não, não quero, simplesmente eu não quero. E na época não tinha nem internet, era tudo muito difícil. É que não tinha internet. Lembra da internet discada? Que você discava, né? Um telefone ficava... Aquela internet discada, até que entrava. Aí entrava e caía. Agora é outro nível, né? Como é que é? Fibra ótica, né? É cabo, não é isso? Rede, sei lá, rádio. Então, assim, tô falando essas coisas, tô parecendo velho, né? Entendeu? Pessoa jovem. Ai, ai. Então, voltando ao que importa. Você imagina só. Pô, na época difícil pra caramba conseguir informação. Cara, eu não sabia ler nada em inglês direito. O que que eu fui fazer? Era dicionário, tal de Micaelis, não é isso? É Micaelis, né? Eu fui comprar um dicionário, porque não tinha. Hoje é uma facilidade danada. Você pega o Google Translator, né? Blá, 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 blá. Ele fala e você pega e traduz. Cara, eu fui aprender inglês. Não posso nem falar aprender. Acatar palavrinha inglês comprando livro na Amazon. A Amazon era uma empresa que tava começando a exportar livro. Eu tava morrendo de medo. Eu lembro, primeira vez que eu comprei uns livros na Amazon. Tudo em inglês, sob investimento. Eu tinha medo. Será que esses livros vão chegar aqui no Brasil? E eu fiquei surpreso, né? Porque deu menos de uma semana, os livros chegaram direitinho. Eu falei, caramba, que massa, né? Você compra um negócio lá nos Estados Unidos e tal e chega aqui. Eu me senti o máximo. Estou falando dos anos 2000, pra vocês terem ideia. Poxa, mas se eu não tivesse tomado essa atitude, enfrentando medo, receio e vencendo preguiça, cara, eu não tinha criado coach financeiro, não teria ajudado um monte de gente, porque primeiro eu tive que ajudar, tive que me experimentar e não teria, graças a Deus, estado aqui. Não teria chegado até aqui pra falar com vocês. Então, você tem que correr risco. Entende? Então, cuidado. Crenças de nível 3 são dolorosas. São. Eu tive várias. Sabe, eu vivi experiências traumatizantes na vida financeira. Mas, você só quebra uma crença de nível 3, criando uma outra contra-crença melhor. Então, ah, Ricardo, eu tive um problema afetivo. Você tem que se abrir pra uma nova vida melhor. Percebe? Você tem que se dar o direito de tentar, de reiniciar, de recomeçar, senão é difícil. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Sim ou não? Então, só pra sintetizar o que eu tô dizendo, tanto as crenças de nível 1, nível 2 ou nível 3, elas obedecem o que eu chamo de padrão PCM. O que é o padrão PCM? Possibilidade, capacidade e merecimento. Pessoas que estão realmente preparadas pra prosperar, elas sabem que tudo é possível, se sentem capazes e sentem que merecem. Pessoas que estão bloqueadas nas suas crenças, elas duvidam da sua capacidade ou duvidam que é possível ou acham que não merecem. Você vê, tem gente que fala, não, é possível sim eu criar renda passiva. O que é renda passiva? Pra quem não sabe, é você fazer dinheiro um dia sem precisar necessariamente trabalhar. Não é? Que é o que? O objetivo nosso, né? Quando você constrói um projeto de liberdade e independência financeira. É possível? É possível. Eu não sei como, mas é possível. Aí você se sente capaz? Olha o C aqui, ó. Você se sente capaz? Sim, eu me sinto. Eu vou aprender. Eu não sei ainda, mas eu vou aprender. Mas eu mereço? Aí a pessoa, ah, nem. Todo mundo na minha família é pobre, todo mundo vive na miséria, todo mundo com problema. Nossa, a pessoa só eu. Eles vão achar que eu sou muito exibido. A pessoa acha que não merece. Ela não sai do lugar. Tem muita gente que acha que é merecedora de ser feliz no amor. Por quê? Porque tem pessoas que você conhece que não estão bem na vida afetiva. Ué, mas a tua miséria vai ajudar alguém em alguma coisa? Porque você não está bem no amor, quer dizer que você vai ajudar outras pessoas que não estão bem? Que loucura é essa? Gente, tem o menor sentido. Quem é que ajuda uma pessoa que está doente? Quem está com saúde, né? Porque se o seu médico estiver doente, como é que ele vai te atender? Não tem o menor sentido. Então você vai ajudar pessoas com problemas financeiros quando você prospera. Porque se você estiver com problema financeiro, você também não vai ajudar ninguém. Então você percebe? O alinhamento entre a possibilidade, a capacidade, o merecimento, o padrão PCM, é crucial para você se libertar de tudo que está te travando até hoje. Gente, o segredo de tudo está entre você equilibrar o ser e o ter. O ser e o ter. Lembre-se, não adianta você ser se você não tem. E não adianta você ter se você não é. É muito importante isso. Quanto mais você é, mais você consegue suportar o que você tem. Você percebe como isso é profundo? Então vamos lá. Se você é uma pessoa equilibrada, harmoniosa, serena, se você é uma pessoa espiritualizada, você consegue suportar o ter. Então você pode ter dinheiro, ter um bom carro, ter uma ótima casa, viajar para o exterior se quiser, ajudar a tua família, e você não vai se perder materialmente. Você não vai se tornar uma pessoa arrogante. Você não vai cair em tentações financeiras. Porque o teu ser está muito bem trabalhado, entendeu? Por isso que o ser e o ter têm que andar juntos. Mas não adianta você também apenas ser. Quantas pessoas são maravilhosas? Eu, por exemplo, conheço um monte de terapeutas, vários psicólogos, que são maravilhosos, mas não ganham dinheiro, porque não sabem cobrar dos pacientes. Você acha que isso é certo? Não, é errado. O cara estudou pra caramba, fez um curso superior, se estruturou, tem o direito de cobrar, óbvio que tem, mas tem gente que se sente culpado. Então acaba que não prospera em determinadas áreas. Imagina você fazendo a tua coxinha, você fazendo a tua comida, você ajudando um monte de pessoas a solucionar o problema. Você que manicure, pedicure, você que corta o cabelo de alguém. Poxa, você está resolvendo o problema das pessoas. Você acha que você não merece receber bem por isso? É uma questão de dignidade, gente. Entende? Então tire-se da sua cabeça essa crença limitante de que dinheiro é sujo, pecado é feio. Não. Desculpa, mas a sujeira e o pecado estão na tua cabeça. O problema está em você. Não é? Tire-se da sua cabeça. Você não pode ter prazer na vida? Por que você não pode ter prazer na vida? Por que o sexo não pode ser bom? Por que o sexo não pode ser gostoso? Por que você não pode... Não, porque sexo é sujo e pecado. Desculpa. Você está falando de muita sujeira e pecado porque está na tua cabeça. Gente, tudo o que é feito com dignidade, por uma alma nobre, se torna nobre. Se você se torna um ser humano nobre, você vai trazer nobreza para tudo o que você tocar. Para a vida material, para o prazer do corpo, para o prazer de poder conquistar, de crescer na carreira. Entende? Isso é prosperidade. É se libertar das amarras que te impediam de criar, de inovar, de ser feliz. Então, repito, espiritualidade e riqueza têm que andar juntas. Não é que elas podem andar juntas. Elas têm que andar juntas. Essa é uma crença poderosa que eu tenho, que eu ensino para os meus alunos do coach financeiro. Falo com muito orgulho aqui, hashtag, hashtag prósperos 3.0. Porque quanto mais você pensa fora da caixa, mais você vai ajudar outras pessoas a pensar também. Você concorda com isso? Quando você prospera, você ajuda teu vizinho a prosperar porque ele passa a se libertar. Tua família prospera porque ele cresce junto com você. Todo o ecossistema ao seu redor prospera. Mas se você está lá na miséria, com medo, com receio, com angústia, toda a galera que está do teu lado tem problema também. Tchau, 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 tchau Obrigado.